Um homem de 48 anos, investigado pelo estupro da sobrinha, foi preso em uma ação da polícia civil na cidade de Passos. Marina Caixeta, como é que a polícia conseguiu chegar até ele? Pois é, Luciana, segundo informações dos próprios pais dessa vítima, e olha só, a princípio, pelo que os policiais conseguiram apurar, essa garota provavelmente sofreu abusos desde os seis anos de idade, Luciana, então praticamente seis anos sofrendo abusos por parte desse tio, que tinha o papel, inclusive, de cuidar dela e do irmão dela, ele que é irmão do pai dessa vítima, Luciana. E aí os delegados até falaram, consideraram esse ato uma crueldade enorme, porque as pessoas ali confiavam nesse homem, para que ele cuidasse ali dos próprios filhos. A delegada disse que o irmão da vítima, por ser muito novinho, não entendia ali o que acontecia com a irmã, a ponto de denunciar, a ponto de gritar, a ponto de pedir ajuda. Então ele acabou não falando nada sobre isso. E os pais denunciaram, claro, após a denúncia, a delegada responsável pelo caso, a doutora Mariana Fioravanti, representou o poder judiciário ali, representou pela prisão preventiva temporária do investigado, e pelo depoimento especial da vítima, que confirmou os estupros, contou ali, contou inclusive com detalhes bastante específicos ali para a delegada, e aí esse homem começou a ser procurado. Só que naquela época ele não foi localizado. Agora sim, ele está preso, ele confessou o crime, olha só, contou inclusive que realmente abusava dessa garota, e disse que os atos iniciaram realmente quando a vítima era bem pequenininha, tinha apenas seis anos de idade, Luciana. Bom, diante de todos os indícios, diante da fala desse criminoso, a única coisa que a gente deseja para ele é cadeia. E aqui fora ele é valente. Lá dentro da cadeia, a situação para o lado dele não vai ser das melhores. E eu tenho pena? Nenhuma. E aí E aí E aí E aí Obrigado.